Oi foqueiros, o Ítalo recebeu uma caixa onde na embalagem tinha foto do Gabi e da Camilinha Aparentemente normal né, até porque a Camilinha e o Gabi estão namorando Mas o Ítalo ficou bastante chocado que o fã que fez isso ainda tem esperança no Candinho O que é o Candinho gente? É Camilinha e Andinho Os dois namoraram por um tempo Porém acabou e o Candinho não existe mais Até porque a Camilinha está namorando e o Andinho com outras E o Ítalo ficou passado e indignado com esse presente Imaginem como o Gabi pode se sentir E a Camilinha usou bem a camisa que tem namorado e a dona, quer dizer o dono dela né, é o Gabi Passados e o Ítalo ainda recebeu seu irmão Confira o vídeo e assista até o final Choque de foco Está começando mais um vídeo Vou até me sentar com isso aqui que chegou, porque eu não sei como é que a pessoa faz um negócio desse não Mandaram uma caixa aqui pra casa Pra dizer que era pra Camilinha e pra Gabi Eu já tinha visto isso aqui desde ontem, só que eu vou filmando pra vocês, pra vocês entenderem o que é que o povo faz Dá aí o cartaz O povo não tem respeito mais não, tá babado Tudo bem que a gente não seja uma pessoa tão respeitosa né, mas Ô gente, é o namoro do povo, faz isso não Aí ó, diz que é pros dois, quando abrem Candim vive, Candim vive aonde? Que Candim vive aonde, em nome do Senhor? Já foi gente, a página já Meu Deus, aí manda Um modo de camisa Um modo de camisa Já foi gente São amigos Né, tá tudo E você em outras Tem que respeitar Tem que respeitar mesmo né Pronto Tome Candim Tome Candim Faz um negócio desse, tá? Mas namora gente Ai, essa varanda Aí Quem é isso? Já que botou isso Eu ia mostrar o quadro Quem fez isso Como é que tá o quadro? Tiraram foto do quadro? Tá em outra Ele tá em outras Ela namora Respeita só um negócio desse não Aqui ó Ó Chapice Ai, ai, ai Cadamo, que dadeira isso Meu Deus, coitado da menina Já chegou Já conheceu o teu lado né Bem sombrio né Não, meu filho Tá dando não, viu Tem que se benzer Fazer um monte de coisa aí, viu Orar benzer Tá bom Ero Pelo amor de Deus Tem que parar de beber Tem que fazer um Tem que fazer um Oxe, que nessa Hoje eu vou peitar Eu vou engolir o pão Não Eu errado Hoje eu vou peitar Eu vou engolir o pão Eu tive que sair Eu tive que sair Porque você falou Que eu que tava dando em cima dela Eu disse Pra mim Foi pra cima de mim Nego, tua mãe E eu deitado E tu vindo Sendo que ela falou Que tu tava viçando aqui Aí tu jogou pra mim Que eu que tava viçando pra ela Ai meu Deus Tá bom E eu saí correndo Meu Deus Chega de lição de moral Meu filho Quando foi Ó, virou um negócio Pra mim, é sério Ó, pra tu ver Tua pastora é babado, viu Quando eu fui Acho que quando começou a acontecer Essas tretas aí Era oito e pouco Ela já mandou mensagem E ninguém tinha mandado mensagem pra ela E ela tá tudo bem aí Tá acontecendo Vê se você responde ela aí Eu vou responder Tribunal Ela tava querendo vir aqui, viu Oxe, gente Eu só bebei, hein Por isso que eu digo Tá bom, dá um tempo Tem raio, quer É, não É beber uísque na boca Igual você tava fazendo comigo Ó, aqui, ó Se tu for beber, meu amor Não fico aqui, não De novo, não Hoje é segunda-feira O dia é hora que tu tá começando Não, meu amor Arruma um dia Sexta, sábado e domingo Pra beber tranquilo Sem disputa Aqui não é after pra tu Né, uma disputa Que tu chama a pessoa pra beber Quem bebe mais Acaba com a casa Com a festa Com tudo Com a amizade Depois tem que resolver no outro dia E eu aqui Um monte de problema Todo mundo chamando E você aí, domingo Cada um com sua função Ah, sua função é beber Minha função é ser feliz Tu lembrou o que tu fez ontem? Lembro Tudo Vai entrando As andadas Lembro E as usadas Usou o que? Na passada O povo tudo conhecendo O senhor Ítalo De um jeito bem Acho que o maior hater é meu É ele O maior hater não, meu amor A senhora bebeu Uma cachaceira se revela Vocês chegaram juntos O que foi, gente? Ela veio pegar a roupa aí Aí eu trouxe ela A bolsa A gente veio pela madrinha, né? Acho que eu vou Ah, foi Era pra voltar É, era minha Tá de complô, né? Não, menina A risada Tão tão feliz, amiga Tão tão feliz, amiga Ah, ou ele vai pegar Pra levar a água na cama pra ela Olha, tão fofo Garrafinha de água e tudo gelado Ela pediu água Eu falei só alguns minutos Bebeu água Beba água, né, Júlia? Beba água Amanhã ela é um assunto Devação Você sabe, né? A molhada Foi duas Ele pegou duas, não? Foi? Foi? Não Não sei, não É um caso Eu vi agora isso Já tava acontecendo, foi? Foi E nem me chamasse Mulher, eu tô entendendo a vida agora Nem tá com a roupa aí Ele nem tomou banho Ele não tomou banho, não Deu tempo não Ele tomou Água Graças a Deus Águinha, né? Oxi Diz que eu acabei com tudo Vieram me segurar Eu derrubei todo mundo no chão Trança Quem tinha trança Não teve mais É Mas foi tudo igual Não é Acontece Todo mundo Se fosse uma vez Beba, ficar boa Renata Chegou agora Eu só lembro que o tempo todo Eu só tava querendo pular na piscina Não Tu só podia vir Ela dizia assim, ó Aqui pode pular na piscina nua Ela perguntou a mim também Renata Cadê você? Renata Cadê você? Cadê você? O pessoal assim Já fechou a porta dez vezes De manhã Já vai pegar teu lugar Renata E aí, ó O artechado se vê esse depois de amanhã Vocês sabem, né? Hã? Vou pra pra arrancada Pior ainda agora Vou ter que me ver depois de novo É responsável mesmo Tá pra barulho Tá pra barulho Passou E aí, mãe, querida? Meu Deus Vai pra chegar assim Me esculhambando, não? Não, meu amor Deixa eu passar Pra não ter uma peça Que essa queridinha Vem sério Que eu tô indo no seu lugar Viu? Não E que tu vai pra casa agora? Não, vou não É, meu amor Isso não é hora de beber, não Mais não Aí chega e escolhe Amor a pessoa Vai saber que não vai beber mais, né? Vai tirar meu travesseiro, né? É Tão bonita Ai, que cama confortável Quero ninguém me escolher a boa, não Vai beber mais, não Vou sim Que a senhora quebrou tudo Cala a boca Quero ninguém pra mudar em mim, não Eu mando sim, meu amor Licude tudo Oxi, que história é? Eu não quero nem marido Nem fim Pra abodejar do meu lado, não Oxi, meu amor Poxa, pare de beber, viu? Cuidado Vai parar de beber, não Vai parar sim Vou não Vai sim Porra, não vou não Vai sim Porra, não vou não Vai sim Porra, não vou não Vamos ver Bora ver Bora ver Bora ver Bora ver Agora nos rolês não leva você mais não Oxi, por que não? Travou Tão bonita Tão bonita Tão linda Tão linda Tão fofinha Tão fofona Eu sou uma piada mesmo Ó, não, moça, uma piada nada Que eu ninguém ia chamar de Eu sou sua mãe dessa sassada, você não Meu amor, eu que dou a satisfação à senhora Então Eu que dou Então Eu que dou Então Fala Fala mesmo Fala, pode falar Só que tá na cana, mulherzinha Não sai da cachaça nunca Tô vendo Mas aí é tu, mulher Deixa tua mãe beber Beber mais não, meu amor Já bebeu demais Olha Bebeu demais por hoje Para essa cachaça Não, bebeu demais ontem Hoje já pode beber de novo Não, bebeu mais não Tá bom É sério, mamãe E não parar de beber Tem uma boa ideia Para a senhora Eu fazer um negócio Diga Eu salho de casa E vou ficar com o Dai Pronto Fica suas cachaças Que eu fico lá Com o Dai Com o Dai Vai para sim Vai para sim Vai para sim Acho que é isso Vai para sim Para encerrar a lição de moral Que eu já levei hoje Escuta esses áudios Que Renata pegou o telefone de Andim E mandou para mim ontem Porque quando eu bebo Gente, se fosse eu beber para ficar boa Eu não estava tomando soro Eu ia tomar um de pirona Alguma coisa assim Mas eu bebo para ficar do jeito que eu fiquei mesmo Aí olha aqui Esses áudios De Renata me esculhambando Desde cedo Porque eu coloquei ela para o outro quarto As cria que iam para a escola Que foram hoje Só foram três para a escola hoje Ficaram no quarto lá de cima Que a gente está no apartamento Da nossa casa aqui ainda E Eu estou perto de sair daqui Para ir para casa, né Aí coloquei as cria lá em cima Para não ficar no meio da bagunça Olha como eu beber Vira um evento, viu Os conselhos que eu lhe dei ontem de noite Eu disse o que a senhora, mamãe Quem não fosse bebê No amanhecer esse dia acordaram Mas a senhora não quis tomar conselho da sua filha A sua filha ficou muito magoada Muito, 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 muito Agora a senhora fica aí Acordou até agora Isso não é certo não, mamãe É só se acordar muito tarde Só não sabemos que Negócio de bebida Papai está dando muitos conselhos à senhora Aí a senhora mete a cara na cachaça E fica fazendo pior ainda Se a senhora não parar de beber Eu vou viver minha Eu vou Não vou mais cuidar mais da senhora Porque não vai dar certo A senhora enchendo o cu de cala E eu tentando falar a verdade Porque eu tô falando a real Porque se eu não fosse falar A senhora ia ficar com raiva de mim Ia ficar intrigada Música 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 Legenda Adriana Zanotto